Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como construir uma armadilha para moscas. Bem, você vai precisar de duas garrafas PET 2 litros, uma transparente e uma verde. A transparente você vai cortar ela ao meio, já está cortado aqui, e mais ou menos a uma distância de quatro dedos da parte inferior da garrafa, nós vamos fazer um orifício na forma circular, justamente do tamanho do gargalo. Então o diâmetro do gargalo nós vamos, você pode estar usando ele aqui como molde para marcar com uma caneta e você vai usar aqui um dispositivo qualquer para estar efetuando esse furo. No caso aqui eu utilizei um ferro de solda, você pode estar utilizando um estilete, uma faca, uma tesoura, tomando bastante cuidado para não se ferir. Pronto, essa primeira parte já está pronta. Então, a garrafa PET verde você vai cortar ela ao meio e vai depois, posteriormente, retirar o gargalo. Esse gargalo vai servir para você enroscar aqui no seu orifício circular, formando assim a porta de entrada por onde as moscas vão adentrar o interior da garrafa. Lembrando que aqui na parte inferior nós vamos colocar a isca. Pode ser um pedaço de fruta, uma fruta ideal seria a manga. Se você não tiver fruta, você pode estar colocando aqui açúcar dissolvido em água. Mais ou menos 50 gramas de açúcar. O ideal seria o açúcar mascavo, mas se você não tiver, pode utilizar o branco mesmo. Pronto, essa parte da garrafa verde, após a retirada do gargalo, você vai encaixar aqui no copo da transparente. Dessa forma aqui. Nós vamos encaixar aqui. Dessa forma aqui. A primeira etapa já está pronta. E a segunda, você vai pegar o funil da transparente, lembra, com a tampa, logicamente, e sobrepor sobre o copo da transparente. Nós vamos encaixar aqui, finalizando assim a nossa armadilha caseira para moscas. Lembrando que nós vamos ter aqui uma câmara superior, onde as moscas poderão subir, elas vão ficar retidas aqui nas laterais da câmara. Ou então, elas podem cair sobre o líquido, morrendo aí, no caso, afogadas. Logicamente que você vai utilizar também, se possível, uma fita adesiva para estar lacrando a junção aqui, do copo com o cone, evitando assim possíveis fugas das moscas. Então, essa é a sua armadilha caseira. Logicamente, você vai colocar primeiro a isca, ou açúcar dissolvida em água, coloca o cone, lacra com fita, e deixa exposto sobre uma mesa, sobre uma cadeira, alturas relativamente baixas. Assim como a sua armadilha para combater o mosquito da dengue, também deve ser colocada em pequenas alturas. Lembrando que o mosquito da dengue, ele voa mais ou menos, no máximo, a um metro e meio do solo. Ok? Então, aí está, mais um experimento. Experimento de hoje, armadilha para moscas. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau!